Comi um pedacinho de papel alumínio Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduindo e Vindo E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 Fica aí então porque vai ser, como sempre, sucesso! Fica aí Faltam mais ou menos 5 minutos para o meu trem Comprei o meu bilhete online para não correr o risco E vamos ver, e vamos para o aeroporto Fala aí Eu não estou indo para o aeroporto central aqui de Bruxelas, eu estou indo para um mais distante Ele fica mais ou menos uns 70, 80 quilômetros daqui do centro Porque lá as passagens são mais baratas, né? Então a gente está pechinchando, está uma coisa assim... Pobre, como sempre Agora é só curtir a viagem até a gente chegar no aeroporto E aí E aí E aí e o tacho é me tem que tomar o ar oi 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 deu tudo certo eu vou acabar mofando aqui porque é super cedo acabei saindo de casa com um pouco de medo um pouco de receio de perder ou acontecer alguma coisa porque esse aeroporto como eu disse ele é bem distante do centro da cidade então optei por chegar aqui um pouco mais cedo só que eu vou ficar umas quatro cinco horas aqui mas enfim o caminho foi super tranquilo um aeroporto super pequeno é um corredor praticamente até que tá bem cheio nem sei o que eu vou fazer dar uma conhecida fazer um turco pelo aeroporto e no banheiro e esperar até a hora do embarque bom acabei encontrando um lugarzinho aqui para sentar no chão para quem já vem viajando comigo já sabe que eu sou a pessoa do quitute então comi um pedacinho de papel alumínio fiz uns wraps para mim que é tipo umas tortillas com salada queijo branco enfim é uma hora da tarde agora meu voo é só quatro horas vou ter que ficar esperando aqui um pouco mas vai dar tempo certinho de eu comer agora e ao banheiro tomar esse meio litro de água que eu não vou poder entrar com essa garrafinha e lá para dentro e ficar esperando editando vídeo fazendo alguma coisa e aqui estou eu né para essa próxima aventura primeira viagem 2021 vamos ver tô super curioso cara um país que eu sempre quis conhecer e tô tendo oportunidade agora assim de uma forma super espontânea que acabou surgindo de um convite aí a gente vai né é só me convidar que eu tô indo hoje algumas horas aqui então esperando deu tudo certo acabei de ir naquele letreiro onde tá falando os números o portão de embarque tal e tava falando que eu tinha que ir para o controle de passaporte já fiquei com um pouco de medo aí eu fui não tinha ninguém cheguei lá entreguei o passaporte o cara pediu para tirar a máscara tirei e eu fiquei meio com medo de ser preso né como sempre mas é isso então agora eu tô indo para o portão de embarque essas três horas passaram super rápido rainha teteira aqui não tem muita coisa para fazer ó é hora de ir tá vendo? tchau! é Tchau. Sejam bem-vindos aqui na Bulgária, em Sofia. O voo foi super tranquilo. Eu tô vendo aqui do lado que tem uma fila e escrito controle de saúde. E eu tenho quase certeza que aqui é aquele formulário que a gente tem que entregar. Eu não sei se eu vou ter que fazer algum exame. Enfim, eu só sei que o voo foi super tranquilo, eu super dormi. Tá uma super fila ali atrás. Vou conhecer então e te levar comigo pra conhecer a capital da Bulgária. Acabei de passar ali na fila. Eram dois lugares, na verdade. Um que tava escrito controle do passaporte e um outro que tava escrito alguma coisa de saúde. Eu achei que fosse a mesma fila e que eles fossem pedir o formulário que eu falei. Galera, não pediram nada. Avanceram? Ih, rapaz. É controle de passaporte tanto pra cidadão europeu quanto pros outros passaportes. Você pega a fila. Ele só tá pedindo pra você tirar a máscara. Quando você chegar no guichê, ele olha, compara. Tipo, cara crachá, cara crachá. E pronto. E foi só isso. Ele olhou meu passaporte. Eu até catei os formulários e falei assim, eu vou ficar com eles no bolso. Mas eu falei, eu ia mostrar. Mas eu falei, deixa eu deixar eles no bolso, fazer a trucosa. E vamos ver se ele pede. Ele não pediu nada. Então, até esse formulário que parece que eles estão pedindo em alguns países, não sei. Pelo menos aqui na Bulgária, eles não estão pedindo aqui em Sofia. Agora eu não sei, né? Meio estranho, mas é isso aí. Eu vou continuar então. Eu já tô com a minha bagagem. Eu não preciso de nada. Eu não preciso esperar a mala, nada. Eu já posso sair. Talvez eu alugue um carro, porque aqui parece que é super barato. E eu quero ver várias coisas. Uma coisa meio fina, né? Pensando assim, alugar carro, nossa. Mas não, é R$1,99. Por isso que a gente vai fazer. Mas é isso, cola aí. Que o nosso vlog já tá acabando. Mas tem muito mais vindo por aí. Bom, tô aqui na parte de fora do aeroporto. Vamos ver esse lance agora do carro. Pra ver se eu vou alugar carro ou não vou alugar. Eu não sei ainda o que eu faço da minha vida. Porque parece que tem uns lugares aqui que dá pra ver. Mas é melhor você alugar carro e tá por um preço super barato. Mas não sei, né? Porque a gente é pobre. Então... Eu iria andando. Eu iria de meio de transporte. Mas... Parece que o pessoal falou. Aluga um carro. Para de ser pobre. É óbvio que esse vlog não termina aqui. Outros vídeos virão. E eu quero você comigo. Queria te agradecer mais uma vez por você ter assistido. Ter ficado comigo até aqui, né? Até o final desse vídeo. Eu quero te mostrar a capital da Bulgária. Esse lugar incrível. Eu achei que fosse tá nevando. Ia tivesse aqui 3 metros de neve. Mas não. Tá tudo perfeito até agora. Mais uma vez, muito obrigado por você vir sempre me acompanhando. Voltar aqui. Sempre mandar uma mensagem de incentivo. Assistir aos meus vídeos. Isso me motiva mais do que assim você nem imagina. Um beijo no seu coração. Um ótimo 2021. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!